Música Música Faça de novo aí que eu... Vai, vai, vai Música 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 Faça agora o baião Baião Isso Música 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 Antônio Jerônimo Música Música Isso aí a gente chama baião Música Ele nasceu o baião É o baião da febrita Música 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 Não dá pra me tirar a mão certo, se vê ele. Agora não. E eu cantava essa toada. É, depois aí eu... Você pode até fotografar na página da revista. Posso, posso. E também tá no centro. É. A primeira vez que eu vi esse baião foi Tino Feitosa cantando. E eu, essa toada... Eu não sei, mas eu começo... Eu amo ela, só que me peito, me peito. Mas devia ter muita variedade de toada parecida. Aí eu saio dela. Só que ela saiu, me peito. Não, mas eu começo... Eu começo nela. Mas não é certo. E daí... Tem tanta modalidade parecida, que aí eu entro em outra. Eu ouvindo os monarcos monarcos, porque tem muita modalidade parecida. Eu sou um cantador pequeno, mas do outro lado eu entro. Puxou eu entro. Pode puxar do outro lado. É...